E aí, pessoal, vamos falar mais um Fala Terráqueos, isso aí. Então, né, umas coisas que a gente lê aí em jornal, vamos falar de uma coisa parece boa, bem simples, mas sempre acaba sendo uma coisa meio social que acaba caindo na sociedade, né? Bom, aqui não é muito comum, eu nunca vi assim, mas geralmente as crianças nos Estados Unidos brigam com soldadinhos de chumbo, exatamente, né? Na verdade, são chamados de soldadinhos de chumbo, mas são de plástico, já vai ter essa altura, assim, 8 centímetros mais ou menos, tá? Ah, isso desde 1930, ou seja, desde a década de 30, do século passado, quase 100 anos, tá? E sempre nunca havia um problema, até que agora, né, uma menina lá dos Estados Unidos, a Vivian, do Arkansas, ela simplesmente brincava com os soldadinhos de chumbo do irmão. E aí, ela conseguiu comprar pra ela os soldadinhos e foi quando ela mais notou uma coisa, que todos os soldadinhos de chumbo são homens. E aí, ela perguntou por quê, né? E o que ela fez? Ela escreveu pra empresa que faz os soldadinhos, questionando por que não havia mulheres, se há mulheres do exército americano. E ela falou, ah, inclusive, a amiga da minha mãe é do exército e por que não havia soldados, né, de brinquedo, meninas ou mulheres, tá? E o que aconteceu? Uma empresa vai lançar o ano que vem um monte de soldadinho, tudo de mulher, né, pras crianças brincarem. Então, aí está chegando o seguinte, né, agora as mulheres também estão se empoderando nos brinquedos, que até então só tinham homens, agora os soldadinhos de chumbo vão ser de mulheres, tá? E isso tudo por causa da menina ali de seis anos, que foi reivindicar isso e ela achou estranho, que ela queria ter, né, soldadinhos mulheres para brincar. E assim como outras pessoas também reclamavam que nunca viam isso, né, então agora parece que vai solucionado, ou seja, as mulheres estão chegando nos brinquedos. E aí a gente também coloca duas coisas. Primeiro, na época atual, século XXI, ainda se brinca com soldadinho de chumbo, olha que coisa. Lá na América, né, não sei se lá nos Estados Unidos, não sei se aqui a coisa acontece alguma coisa. Desse jeito as crianças brincam com tais brinquedos. Mas lá percebe-se que a coisa é grande, né, os soldadinhos de chumbo ainda são uma grande diversão para todos lá. E aí a gente questiona também, né, e aqui, né, que a gente tem várias coisas que só tem pra homens, né, que nem futebol de botão, né, tem de homens, né, que vai ter de mulheres, não sei se já tem, mas se não tiver, é uma boa pedida de repente, né, fazer também futebol de botão com mulheres. É isso aí, gente. Então as mulheres estão tomando os lugares aí que são devidamente para elas, inclusive nos brinquedos. E fica aí. Então as crianças ainda gostam de brinquedos comuns. As crianças ainda acreditam e imaginam, né, a situação com brinquedos normais, que não é mais só a tecnologia e outras coisas que nós achamos aí que tinham tomado conta de tudo. E parece que não. Os soldadinhos de chumbo ainda é um sucesso nos Estados Unidos. É isso aí. Uma coisa simples pra falar, tá. A gente fica aqui com mais um Fala Terráquios. A gente se vê brevemente. E até a próxima. Fabiana e Jefferson não puderam estar conosco hoje, tá. Fabiana está na praia. Jefferson está por aí fazendo não sei o quê. Então nós não podemos, eles não puderam estar aqui e só eu estou. É isso aí. Até a próxima. Mais um Fala Terráquios.